E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a deixar seu cubo mágico muito melhor. Vamos lá! Pra fazer isso, você vai precisar de algumas coisas. Primeiro, lubrificantes. Eu tô usando dois, um pro core e outro pras peças. Aqui já dá pra saber pelo nome, BioCube Core. É passar nos parafusos, pra diminuir o barulho de mola. E esse aqui, é pra tirar o cubo mais rápido, e também diminuir o atrito entre as peças. Eu também vou usar uma chave Philips, pode ser um tamanho médio, e um pano, pode ser um pano velho mesmo. Mas, quanto mais macio, melhor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma lubrificação. Então, quais são os benefícios? Eu posso deixar o cubo do jeito que eu quiser, com relação a velocidade. Aqui, por exemplo, eu tô usando um lubrificante de velocidade, que é o Atomic. Ele vai tirar o cubo mais rápido. E você pode escolher outros lubrificantes, pra tirar o cubo do jeito que você quiser. Outra vantagem é que seu cubo vai ficar muito mais silencioso. E também, ele vai durar muito mais tempo, porque os lubrificantes vão reduzir o atrito entre as peças. E também, do parafuso com a mola, e da mola com a peça. Para fazer isso, eu vou começar tirando as center caps, que são essas caps aqui, que ficam nos centros. Por isso, center caps. Essas aqui. E você já vai ver os parafusos ali no meio. Tem que fazer isso pra todos os lados. Aqui. Pronto. Agora que eu já fiz pra todos os lados, eu posso pegar minha chave Philips e tirar todos os parafusos. É importante tomar cuidado, porque a maioria dos cubos tem uma argola, ou uma arruela, que serve pra diminuir o barulho. Então, é bem importante você não perder. Vou mostrá-la aqui. É essa que acabou de cair. Agora, você vai pegar esse lado aqui, e pode deixar em cima da mesa já. Eu vou tirar de todos os lados agora. Pronto. Já desmontei todos. Por enquanto, não vamos usar a chave Philips. Pode deixar de lado. Agora, eu vou pegar um pano, aquele pano lá, e limpar todas as peças e todos os parafusos. Porque pode ser que ele esteja sujo, ou com lubrificante velho. Então, vamos tirar tudo isso. Pronto. Limpei tudo até os parafusos. E agora chegou a hora mais importante, que é lubrificar. Eu quero tirar uma coisa aqui bem clara, que você não precisa limpar toda vez que for lubrificar. Eu só limpei tudo desse jeito aqui, porque meu cubo estava com um lubrificante antigo, e estava um pouco sujo. Então, se você lubrificar bem, e ele estiver limpo, você pode só repor o lubrificante que já estava. Então, agora eu vou pegar o core. Uma peça de centro. Um parafuso, uma mola e uma arruela. Arruela eu não limpei, porque eu não acho necessário. Mas se você quiser, pode passar uma escovinha também. E outra coisa bem importante, o meu cubo não estava tão sujo, mas se estiver bem sujo, é legal você passar uma escova nesses vãos aqui. Vou mostrar. Nesses vãos aqui, nas tracks da peça. Tanto nesses vãos pequenos, quanto ali onde o pano não alcança. Então, se estiver bem sujo, e tiver entrada sujeira lá, você pode limpar. Eu vou pegar a arruela, posso colocar sem lubrificar mesmo, porque ela fica parada. Vou soltar o core aqui, que está me atrapalhando. Agora eu vou pegar a mola, aqui a mola, está na mão. Vou pegar o lubrificante do core. Abrir. E passar um pouco aqui na mola. Não precisa ser muito, só o suficiente. E agora eu vou colocar lá, com o lado do lubrificante, para baixo. Agora vou pegar o parafuso. E passar o lubrificante lá também. Eu posso passar só em uma pontinha aqui, que ele já espalha. Assim está bom. E eu vou colocar também. Lelei tudo a mão lá, mas está bom. E põe um pouco a mão. E agora é isso aqui. Tudo eu ponho no core. E parafuso. Não precisa colocar até o final, para comprimir tudo a mola. Pode colocar só um pouco. Assim já está bom. Porque senão, você não vai conseguir pôr as peças. Você pode mexer um pouco, para espalhar. E você pode também colocar um pouco, nessa parte aqui. Mas isso aí, cada um escolhe, se quer pôr ou não. E eu vou colocar. Pronto. Eu já fiz em uma peça. Eu vou fazer nas outras cinco. Não vou gravar, porque é tudo a mesma coisa. Então, já volto com as seis prontas. Pronto. Já fiz aqui com todos. Estão todos bem lubrificados. Está girando bem lisinho. Bem melhor do que antes. E agora, eu vou colocar as peças. Começar com o branco. Que eu já começo sempre com a cruz no branco. Quando eu estou resolvendo. Começar aqui também. Eu vou fazer uma cruz. Assim, igual quando a gente está resolvendo. Agora eu vou colocar os cantos. Gente, também quero falar uma coisa. Que se você lubrificou certinho o seu cor. Você não precisa repor o lubrificante no cor. Toda vez que for repor o lubrificante nas peças. Porque o lubrificante no cor dura bem mais do que o das peças. Então, pode ficar tranquilo com o cor. Você só vai repor quando você for fazer uma limpeza completa. Ou se ele voltar a fazer barulho de mola. Eu pus aqui duas peças. Da segunda camada. E deixei outras duas sem colocar. Porque nessas duas eu vou colocar lubrificante. Eu vou pegar aqui o meu lubrificante de peça. Vou abrir. E pingar uma gota em cada peça. Isso aqui depende do seu gosto. Quem gostar demais. Quem quiser pôr mais. Fique à vontade. Mas é o que eu uso aqui. E já posso pôr as peças aqui por cima. Pronto. Posso dar uma giradinha aqui só para espalhar um pouco. Não ficar muito acumulado lá. Mas aqui. Primeira peça que eu vou pôr. Vou passar um pouco de lubrificante nessa parte aqui. Porque assim ele vai ter um giro muito mais suave. Vou colocar um pouquinho ali. Não precisa pôr muito. Só um pouquinho já dá. E pronto. Agora eu vou pôr essa peça aqui. E agora eu vou colocar todas as peças normalmente sem lubrificante. Só que eu coloquei ali já é o suficiente para lubrificar o cubo inteiro. Sempre lembre de quando você for colocar a última peça. Ela tem que ser um meio. Assim. E. Gente. Está fazendo bem menos barulho do que antes. Praticamente mudou o cubo. Compensa demais fazer isso. Ficou bem mais silencioso. Está. Um pouco mais rápido. Só que eu apertei ele um pouco mais do que estava antes. Então. Ele tem menos chance de dar pop. Mas continuou com a velocidade que estava antes. Então. Gente. Recomendo demais fazer isso. Compensa bastante. Usa pouco lubrificante. Então. Não se preocupe de. Com você. Por exemplo. Acabar o lubrificante muito rápido. Porque. Dura bastante. Vocês viram que eu passei muito pouco lubrificante. E já teve um resultado. Ótimo. Fica. Muito melhor do que antes. E muito mais silencioso. Vou fechar tudo aqui. E. É basicamente isso. Está pronto já. Agora. Se tiver um pouco errado. Cada lado. Você pode ver assim. Puxando os dois meios. Aqui. Está bem certinho. Na verdade não. Tem uns lados que estão meio soltos. Mais soltos do que outros. Mas isso aí. Eu vou fazer depois. Com a minha regulagem. Porque. Cada um tem a regulagem que gosta. Essa aqui foi só uma regulagem preliminar. Mas. Quando eu regular. Vai ficar melhor ainda. Mas. É isso. Estou ficando por aqui. E tchau. 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 Tchau.